Boa noite. O Senado retoma os trabalhos na próxima semana e na quarta-feira o Conselho de Ética vai se reunir para analisar o pedido de processo contra o senador Luiz Estevam. Os partidos de oposição querem caçar o senador. Sob justificativa de que ele mentiu ao depor na CPI do Judiciário. E a Comissão de Ética vai decidir também uma representação popular contra outro senador, Luiz Otávio Tupará, por desvio de 13 milhões de reais de um financiamento do Banco do Brasil. E vem encrenca por aí. O presidente da Câmara, Michel Temer, disse hoje que fará um esforço para reunir os líderes dos partidos. Temer quer aposiguar os ânimos entre PFL, PMDB e os tucanos para que escolham os presidentes e relatores das comissões. É que nenhum dos grandes partidos abre mão da presidência da Comissão Especial e vai analisar o novo salário mínimo. O PFL, por exemplo, acha que merece ser compensado pelo acordo que de um dia para o outro tirou do partido a condição de maior bancada da Câmara. Título agora do PSDB, que essa semana formou um bloco com o PTB. E veja também outros destaques no Rede Brasil. Governo anuncia a fabricação de mais quatro remédios genéricos e pede que o consumidor fique atento. Milhares de libaneses protestam em Beirute e tentam invadir a sucursal da rede de televisão americana CNN. Cacique perde a paciência e vai ao Supremo pedir a desocupação de terras invadidas há 40 anos. Governo, Congresso e Judiciário vão investigar denúncia de fraude nas verbas do ensino básico. Os iranianos foram às urnas hoje para eleger um novo parlamento e mudar os rumos da política do país. Ronaldinho volta ao Rio de Janeiro e descarta a possibilidade de ser contratado por algum time brasileiro. Policiais do Distrito Federal decidem revistar estudantes com detectores de metal. A medida é para diminuir a violência nas escolas. Ontem, ao fugir de um assalto, o pai de um aluno foi baleado dentro da sala de aula de um colégio da periferia de Brasília. Ele está internado e pode ficar paraplégico. O centro de ensino 120 na cidade satélite de Samambaia amanheceu vazio. Com medo, os alunos não voltaram à escola. Em outros colégios do Distrito Federal, os estudantes foram recebidos e revistados por policiais com aparelhos detectores de metal. A operação Escola Livre da Polícia Militar começou na segunda-feira, mesmo dia em que outro estudante foi assassinado na porta de um colégio em Taguatinga. Desde o início do ano passado, quando a Polícia do Distrito Federal começou a utilizar os detectores de metal nas escolas, foram apreendidas 20 armas nas mãos de estudantes. Alunos e professores parecem concordar com a ação da polícia, mas a utilização dos detectores manuais começa a gerar polêmica. O presidente da OAB argumenta que é proibido utilizar esses aparelhos sem a autorização da justiça ou de um maior de 18 anos. Ela só pode ocorrer se houver uma autorização judicial ou se houver uma autorização pessoal para que ela ocorra. A criança não é sujeita de direito. A criança é representada pelos seus pais ou pelo seu representante legal. A polícia de Uberlândia já localizou mais duas testemunhas que afirmam ter visto o cantor Alexandre Pires bebendo numa boate pouco antes do acidente, que atropelou e matou um motociclista. Hoje, em depoimento à polícia, o irmão de Alexandre, Fernando Pires, negou que o cantor estivesse bêbado. O depoimento de Alexandre Pires está marcado para a próxima quinta-feira. Os advogados do auxiliar de enfermagem Edson Isidoro, condenado a 76 anos de prisão pela morte de quatro pacientes no Hospital do Rio de Janeiro, vão recorrer da sentença. Isidoro trabalhava no Hospital Municipal Salgado Filho, na zona norte do Rio. Ele foi condenado a 19 anos de prisão por cada paciente morto. No julgamento, o auxiliar de enfermagem alegou inocência. Ele disse que só confessou os crimes no dia em que foi preso por pressão dos policiais na delegacia. A princípio, Isidoro admitiu que recebia recompensa das funerárias que faziam sepultamentos dos pacientes mortos. O auxiliar de enfermagem é suspeito também da morte de outros 127 pacientes, ocorridas durante seus plantões no Salgado Filho. Representantes do Mercosul e da União Europeia se reúnem em Portugal na semana que vem. Em pauta, as barreiras comerciais aos produtos sul-americanos e a negociação de um acordo de combate ao narcotráfico. Os países do Mercosul vão apresentar uma proposta para fechar acordos de cooperação política com a União Europeia. Os acordos, segundo o Itamaraty, envolvem diversas áreas, como direitos humanos, educação e, em especial, o combate ao narcotráfico. As experiências desenvolvidas pela União Europeia contra o narcotráfico podem ajudar o Brasil. Aumentar a eficácia dessa cooperação, por exemplo, entre bancos centrais e autoridades monetárias para combater a lavagem do dinheiro, entre autoridades fiscais também para combater, enfim, problemas de enriquecimento ilícito. As reuniões entre o Mercosul e a União Europeia vão acontecer na próxima semana em Portugal. O Mercosul quer também iniciar as discussões sobre as questões econômicas, principalmente a redução das barreiras comerciais. As exportações brasileiras para a União Europeia caíram 7% no ano passado. A maior restrição é com a entrada dos nossos produtos agrícolas. Já estão marcadas mais duas reuniões para tratar das negociações comerciais. Uma em abril, em Buenos Aires, e a outra em junho, em Bruxelas. Centenas de prefeitos serão investigados por desvio de verbas federais para o ensino básico. Veja logo depois do intervalo. O Congresso começa a investigar o desvio de recursos do Fundef. O governo já recebeu mais de 600 denúncias de mau uso de dinheiro público. O Congresso Nacional está apurando as supostas irregularidades no uso do dinheiro do Fundef, fundo de desenvolvimento do ensino fundamental e de valorização do magistério. O deputado Gastão Vieira, que faz parte da subcomissão de educação da Câmara, disse que 35 prefeituras e 13 estados já foram denunciados por desvio de verbas do Fundef. Um número que ele acredita ser bem maior. Pode ser muito maior ainda quando a Polícia Federal completar as investigações que faz sob derrame de notas fiscais frias, principalmente nos estados do Ceará, do Piauí e do Maranhão. O Fundef foi criado em 96, mas só foi implantado nacionalmente pelo governo federal em 98. O Ministério da Educação recebeu de julho de 99 até agora, mais de 660 denúncias sobre o Fundef. 346 delas, quase 60%, são referentes a atraso no pagamento e baixos salários dos professores. 146 reclamações registradas foram sobre aplicação indevida do dinheiro. E 42 municípios foram denunciados por não montarem os conselhos do Fundef. O Ministério da Educação disse que 15 prefeitos já foram afastados do cargo por causa de desvio de dinheiro do Fundef. E outros 30 estão sendo investigados. O coordenador do fundo anunciou que o Ministério fez uma parceria com os tribunais de contas dos estados e municípios e também com o Ministério Público para que os maus administradores sejam investigados e punidos. Recebemos aqui denúncias de mau uso de recursos ou de, enfim, de desvio de recursos. Nós temos cerca de 50, 60, não são muitas, mas preocupam. As empresas devedoras já podem acertar as contas com a Receita Federal e com o INSS. O prazo de renegociação da dívida começou hoje e vai até o final de março. É o REFIS, Programa de Regularização Fiscal. Com o REFIS, o contribuinte poderá renegociar todas as dívidas com a Receita e INSS até o final de outubro do ano passado. Até essa data, o valor será corrigido pela taxa Selic, 15% ao ano. Depois passa a ter a correção da taxa de prezo prazo, que é de 12%. O devedor vai pagar descontando o percentual do faturamento, que varia de 0,3% até 1,5%, dependendo do tamanho da empresa. Não existe limite de parcelas. E como garantia, o contribuinte deve arrolar os bens, mesmo que o patrimônio seja inferior à dívida. O governo ainda dará uma chance para quem sonegou. Se confessar, o valor devido também entra no programa. Mas atenção, quem adere ao REFIS é obrigado a abrir os caixas para a Receita e será punido se insistir na sonegação. Se essa pessoa jurídica ingressar no REFIS e praticar qualquer fraude, qualquer sonegação, ela será excluída do REFIS. Consequentemente, vai ter todas as penas advindas desse fato. O termo de opção pelo REFIS já está na página da Receita Federal na internet. É um formulário simples que deve ser preenchido, impresso e depois entregue em uma agência dos correios. Esta é a única forma de aderir ao programa. E para isso, o contribuinte tem até o dia 31 de março. A Receita Federal avisa. O prazo não será prorrogado. Uma página na internet vai informar ao consumidor o preço das ligações interurbanas feitas por telefone fixo. O serviço da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, está em fase de testes e deve entrar em funcionamento daqui a um mês. O programa desenvolvido pela Anatel vai permitir a quem tem acesso à internet saber qual o preço cobrado pelas operadoras nas ligações interurbanas de telefone fixo. O sistema é simples. Acessando a consulta, basta informar a cidade que quer falar, o dia e a hora. Por exemplo, Brasília-Curitiba, segunda a sexta, 11 da manhã. A resposta é rápida. Nesse caso, a Telecentro Sul foi a mais barata. A ideia é atualizar o preço das tarifas diariamente. Mas a Anatel avisa. A responsabilidade pela informação é das operadoras. Devem ser informações precisas para que essa informação chegue ao cidadão. Em sendo informações precisas, essas informações, obviamente, têm que estar refletidas nas faturas no final do mês. Se isso não estiver acontecendo, nós certamente temos mais uma ferramenta que vai nos ajudar a fiscalizar o serviço. Por enquanto, o sistema ainda está em teste. A expectativa é que esteja disponível para o público em geral dentro de, no máximo, 30 dias. A Anatel admite que a internet ainda é um sistema restrito. Mas aposta que, a partir da rede mundial de computadores, a informação sobre o preço das tarifas possa chegar mais rápido ao usuário. Na política nacional, o destaque desta semana foi a crise da bancada do governo no Congresso. O PFL já se declara independente em relação ao governo. Vai lançar candidato a presidente e ameaça aprovar o salário mínimo de 100 dólares. Wilson, como é que você está analisando essa rebeldia do PFL, hein? Olha, eu acho que isso é uma briga em família. O PFL é como o filho mais velho, tinha assim mais responsabilidade conservadora. De repente, parece que ele se cansou um pouco, teve um certo tédio e não aguentou essa afronta do caçula. O caçula das bancadas do governo era o PSDB, né? Então, criou-se uma crise familiar. Mas eu acho que ela se resolve em família. E o candidato próprio do PFL, vai ser mesmo o ACM ou a governadora Rosiana Sarney pode emplacar? Olha, eu vou começar pelo fim. Eu acho que a quem pode emplacar realmente como candidato é a Rosiana Sarney. A meu ver, o senador Antônio Carlos, ele não é candidato ainda. Ele pode vir a ser, mas se não for, ele não perde nada porque ele continua sendo o homem que preencheu o vazio desses quatro anos em que o presidente não podendo ser reeleito, ficou a política um pouco aberta demais. Ele é esse candidato, seja para presidente e seja para figura da república. Para encerrar, Wilson, esse negócio do salário mínimo de 100 dólares, você acha que os prefeitos do interior do Nordeste vão aceitar pagar? Olha, aceitar eles não vão é conseguir pagar. Mas há um lobby de quebrados aí pelo Brasil afora, muito grande, que vai pressionar para não aprovar. Mas é inevitável que haja o aumento. O que eu penso é que o Brasil vive uma crise salarial única entre o salário mínimo e o salário máximo, que a gente vê todo dia querem botar um teto e ainda não conseguiram. E esse teto vai sair mais alto do que as paredes. Pois é, e essa novela, Wilson, continua na semana que vem, né? Vigilância sanitária diverte o consumidor de genéricos para não ser iludido nas farmácias que vendem B.O.s. Os remédios tipo bom para o trai. Beijo em um minuto. Liberados para a fabricação, mais quatro remédios genéricos. Um para náuseas e três antibióticos. Agora são dez os genéricos que podem ser comercializados no país. O anúncio dos novos medicamentos foi feito pelo presidente, Fernando Henrique. Foi hoje à tarde, durante a inauguração de um centro médico do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Fernando Henrique ressaltou o esforço que o governo tem feito, em conjunto com o Congresso e com os médicos, para colocar os genéricos nas prateleiras das farmácias. Os quatro remédios devem chegar ao mercado em 15 dias, com uma redução de preços de até 40%. As farmácias brasileiras têm agora três categorias de remédios. Os de marca, os similares e os genéricos. Agora, você sabe qual a diferença entre eles? Pois é, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária pede que o consumidor fique atento às informações da embalagem para não comprar gato por lebre. Remédios genéricos, de marca e similares. A discussão em torno dos preços acabou aumentando as opções para o consumidor, que ainda está confuso na hora de escolher entre um e outro. Falta esclarecimento. Os remédios de marca ou de referência são os mais antigos do mercado. Passaram por vários testes e tiveram sua eficácia comprovada cientificamente. Para mantê-los no mercado, os laboratórios investem pesado em marketing e propaganda e cobram o preço que quiserem. Um exemplo, a aspirina. Os similares surgiram depois. São como cópias, que também têm o efeito comprovado pela Vigilância Sanitária, apesar de não terem passado pelos mesmos testes. Não está assegurado que esses medicamentos tenham as mesmas qualidades operacionais de produção do medicamento de referência. Já os genéricos, a mais nova classe que está chegando às prateleiras das farmácias, ainda causam polêmica. São os medicamentos que trazem na embalagem apenas o nome do princípio ativo e esta identificação. Também passaram por todos os testes e são tão eficazes quanto os medicamentos de marca. O que muda mesmo entre um medicamento genérico e um de marca é o preço. Enquanto o Nisoral, um creme antimicótico, custa R$ 13,30, o cetoconazol, que é um remédio genérico, custa R$ 6,60. Diferença de 100%. Hoje, existem apenas seis genéricos no mercado, mas até o fim do ano, deverão ser mais de 100. Se o cliente pedir, a lei permite que as farmácias troquem um remédio de marca por outro genérico, mas nunca por um similar. E a troca deve ser feita pelo farmacêutico responsável. Os iranianos foram às urnas hoje para eleger o novo parlamento. Os reformistas estão confiantes na vitória que pode mudar os rumos do país. A presença nas urnas foi muito maior do que se esperava e as sessões eleitorais ficaram abertas duas horas além do previsto. Como a contagem dos votos está sendo feita manualmente, o resultado só deve sair daqui a uma semana. Mas as pesquisas de boca de urna indicam uma larga vitória dos reformistas sobre os conservadores, que querem a manutenção do regime implantado em 79, depois da Revolução Islâmica, e impedem a democratização do país. As eleições de hoje para o parlamento são consideradas um teste para o presidente moderado, Mohamed Qatami, e tudo indica que ele vai mesmo passar por essa prova de fogo. A população iraniana, e principalmente os jovens e as mulheres que levaram Qatami ao poder, querem ainda mais direitos, maior abertura política e liberdade, além de mudanças na economia. O que vem acontecendo desde que o presidente Qatami foi eleito. Milhares de libaneses foram às ruas da capital Beirute no segundo dia de protesto contra a imprensa dos Estados Unidos. Os manifestantes tentaram invadir a sede da rede de televisão americana CNN. A polícia isolou várias áreas em Beirute, inclusive a representação da ONU, e usou jatos d'água e bombas de gás lacrimogênio contra a multidão, que tentava invadir a sucursal da rede de televisão CNN na capital libanesa. Houve confronto e alguns manifestantes ficaram feridos. Os protestantes acusam a mídia americana e a Casa Branca de apoiarem os recentes ataques israelenses ao Líbano, que atingiram áreas civis. O governo americano responsabilizou os guerrilheiros do Hezbollah pela escalada de violência no Oriente Médio. O grupo luta há duas décadas pela desocupação israelense do sul do Líbano. Ronaldinho chega ao Rio para se recuperar da cirurgia e nega a possibilidade de vir jogar no Brasil. Veja em instante. O cacique Pataxó, Nailton Muniz, foi pessoalmente ao Supremo Tribunal Federal pedir mais agilidade em um processo de desocupação de terras que se arrasta há quase 20 anos. Os índios do sul da Bahia vêm perdendo terras para fazendeiros desde a década de 60 e agora se sentem ameaçados. Os índios vieram pedir ao ministro Carlos Veloso que resolva um processo que vem se arrastando no Supremo Tribunal Federal há 17 anos. A anulação de títulos conseguidos por fazendeiros. Em 1936, eles ocupavam uma área de 54.100 hectares. Hoje, estão confinados em pouco mais de 2.800 hectares. Reclamam que as terras estão invadidas por 396 fazendeiros que conseguiram títulos expedidos ilegalmente por sucessivos governos da Bahia a partir da década de 60. E querem uma solução o mais rápido possível porque os 2.000 índios que ainda restam vivem ameaçados. A situação hoje na nossa região é de muita violência e a gente teme a morte porque a gente precisamos estar vivo para lutar sobre os nossos direitos e dar garantia de posse para os nossos jovens, que é o futuro de amanhã. E o ministro Veloso, o que foi que ele disse? Ele disse que vai conversar, que as portas estão abertas a qualquer hora para receber o nosso povo e que ele tem certeza de que essas terras vão ser resolvidas o problema e que ele vai conversar com o ministro Jobim, que é o relator do processo, para se ver as possibilidades ainda de ser julgado antes de 22 de abril. Ronaldinho desembarcou hoje pela manhã no Rio. As especulações sobre a volta ao futebol brasileiro foram desmentidas pelo próprio jogador, que vai ficar 15 dias em Teresópolis para aprestar a recuperação da cirurgia. Ronaldinho veio ao Brasil para 15 dias de trabalho de recuperação muscular e de fisioterapia no joelho direito, operado pela segunda vez. O jogador está 5 quilos acima do peso. Segundo o fisioterapeuta Newton Petrone, Ronaldinho tem respondido bem ao tratamento. A expectativa é que ele dê continuidade a esse trabalho de correr e aumento do incremento da força muscular dele. O jogador também está animado com a possibilidade de voltar aos gramados no próximo mês. Tenho me sentido super bem, inclusive no último controle médico lá em Paris. O médico ficou surpreso com a minha recuperação, mas vamos com prudência e com muita calma para recuperar bem. Ronaldinho reafirmou o desejo de jogar no Flamengo, mas acha cedo qualquer transferência para o futebol brasileiro. Eu até agora não tenho nada, nunca teve nada até agora com o Flamengo. Estou pensando somente em recuperar agora. O jogador segue segunda-feira para a granja Comari em Teresópolis, onde começa o tratamento em tempo integral. Um acidente espetacular numa corrida de caminhonetes nos Estados Unidos. Um carro capota 11 vezes, se transforma numa bola de fogo e o piloto ainda sai vivo. O acidente envolvendo 13 caminhonetes aconteceu no autódromo de Daytona, na Flórida. O carro de Geoffrey Bodine bate com violência contra o guardrail, capota 11 vezes e ainda fica de cabeça para baixo. O piloto sofreu fraturas múltiplas, mas estava consciente quando foi levado para o hospital. Veja novamente a batida. Cinco pessoas que estavam nas arquibancadas também foram levadas para o hospital. Depois de duas horas de interrupção, a corrida foi reiniciada. A gente termina para aqui. Uma boa noite de sexta-feira para você. Uma boa noite, bom fim de semana. Uma boa noite, bom fim de semana.